Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a sua vida, sua família, seus amigos, enfim, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, que as pessoas ao seu redor sejam abençoadas através de você, na sua conduta, na sua palavra verdadeira, a sua sinceridade, quando você honra a palavra de Deus, a palavra de Deus também vai honrar você, se você semeia honrar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus também vai honrar você, por onde quer que você for, porque essa é a vontade de Deus, que o nome dele, o nome dele seja santificado em nossas vidas, muito mais do que louvado, uma coisa é você louvar a Deus, movido por um coração emotivo, um sentimento, você na igreja, aquele ambiente propício, aquele ambiente limpo com a música, com o hino, você se entrega aquela adoração a Deus, ao louvor a Deus, isso é muito importante, só que quando a gente sai da igreja e vai enfrentar a vida, aí é que são outras coisas, a gente sai da igreja, porque o Senhor Jesus, eu creio, eu penso assim, ele quer mais que o seu nome seja santificado através das nossas vidas aqui na terra, do que nós venhamos louvá-lo na igreja durante alguns momentos, algumas horas, porque aquele louvor tem um valor extraordinário, só que nós temos que ser o louvor a Deus 24 horas por dia e isso só é possível quando quando nós honramos a sua palavra, quando nós somos verdadeiros, quando nós assumimos o caráter de Deus aqui na terra, fazendo das pisadas do nosso Senhor Jesus, as nossas pisadas, andando de acordo com o que ele andou. E isso, minha amiga e meu amigo, só é possível quando se tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, dirigido pelo próprio Espírito Santo, diz, esse tal não é dele. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito forte, muito forte. E essa é a razão, esse é o motivo pelo qual muitas pessoas começam bem na fé e, ao longo da sua caminhada, da sua jornada, das lutas, dos seus desertos, acabam desertando, saindo, fugindo do deserto. Então, acabam perdendo o contato com Deus. As pessoas sabem, todo mundo sabe, penso eu. O pessoal sabe e confessa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, se ela somar, colocar no papel a sua vida, ela vai constatar, vai conferir que falta tudo. Falta tudo. Especialmente a paz. Especialmente a paz. Tem a falta de dinheiro, há a falta de dinheiro, há a falta de coisas, há a falta dos filhos, do marido, da esposa, dos pais, há a falta de trabalho, há a falta disso, falta daquilo, falta de tudo. Mas, quando se crê no Senhor Jesus de verdade, então, obrigatoriamente, a pessoa tem que ter paz. Tem que ter paz. Não há chance nenhuma de uma pessoa crê no Senhor Jesus e não ter o Espírito de Deus. Não é uma crença teórica, não é uma crença religiosa, não é uma crença que se vive apenas algumas horas durante a semana, as quartas-feiras, domingos, não, essa crença é 24 horas por dia, 24 horas por dia e por toda a vida. E isso só é possível quando a pessoa é conduzida pelo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Davi fez esta oração, dirigida pelo Espírito Santo, essa oração é o Espírito Santo. Veja só, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Quer dizer, não falta nada, não falta nada. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja só, isso é paz. Mas quem faz isso? Quem é este Senhor? É o Espírito Santo. Foi ele, foi dada a ele a tarefa de guiar aqueles que creem no seu Filho. Eu rogarei o Pai e ele vos dará, ele, meu Pai, vos dará outro Consolador. Eu vou, eu, Consolador, eu vou subir para o Pai. Mas, no meu lugar, vai assumir o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele vos guiará em toda a verdade. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela é possuída pelo Espírito Santo, quando ela é selada, batizada com o Espírito Santo, então o Espírito Santo é quem guia, quem vai guiá-la aos pastos verdejantes. Ele diz, deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me, só o Espírito Santo para guiar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Não é ar-condicionado para o corpo, não. O Espírito Santo refrigera a alma. A alma, aquela alma que tem sede de paz. Aquela alma que tem sede de sossego. Aquela alma que anseia, anseia a paz. Aquela alma que quer um momento, deseja, almeja um momento, pelo menos, de sossego na vida. Mas Jesus não dá apenas um sossego. Ele diz assim, deitar-me faz em pastos verdes. Guia-me, ele me guia mansamente a águas tranquilas. É paz. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não vive no pecado. Ela erra. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Se a gente não erra nas palavras, erra nos pensamentos. Se a gente não erra nos pensamentos, erra nas palavras, nas atitudes, nas nossas fraquezas. Sempre nós temos falhas, faltas, erros. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E se a gente ouve a voz dele, segue, obedece, então a gente fala, Senhor, me perdoa. Por favor, por Jesus me perdoe. E ele perdoa. Todo santo dia, pela manhã e à noite, eu faço, ó meu Pai. Pai, meu Pai que está nos céus. Meu Pai que estás nos céus. Deus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, o que eu preciso hoje? Hoje é sexta-feira. O que eu preciso hoje? Então, hoje, sexta-feira, dá-nos hoje. O que eu preciso para hoje? Dá-nos hoje. E o que é de amanhã? Amanhã o Senhor proverá. Mas o que eu quero hoje é o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos. Perdoa-me. Os meus pecados. Minhas faltas. Minhas dívidas. Como eu perdoo aos meus devedores. Aqueles que falharam comigo. Aqueles que me traíram. Aqueles que me ofenderam. Ou aqueles que me ofendem. Ou aqueles que me agridem. Que me odeiam. Perdoa, meu Pai. Porque não sabe o que fazem. Eu estou seguindo o meu exemplo, que é o Senhor Jesus. O exemplo. O referencial. As pisadas do meu Senhor. Eu estou andando nas pisadas do meu Senhor. Isso é santificar o nome de Jesus aqui na terra. Porque lá no céu, o nome dele é exaltado, magnificado, engrandecido. Mas aqui na terra, o nome dele é escrachado. O nome dele é desprezado. O nome dele é insultado. Por conta das atitudes erradas. Que as pessoas que se dizem cristãs, que são os piores. São os piores, porque quando a pessoa se diz não ser cristã, não crê em nada. Ela é mais fácil de vir a crer de verdade do que aqueles que conhecem a verdade. Mas continuam vivendo na mentira. Conhecem Jesus, assim, de ouvir falar. Mas continuam na mentira. Infelizmente, essa é a realidade. Portanto, minha amiga, meu amigo, o Senhor é meu pastor se o Espírito do Senhor está comigo. Se eu não tenho o Espírito do Senhor Jesus, ele não é o meu pastor. E essa é a razão, é o motivo pelo qual muitos cristãos de todas as igrejas cristãs, no universo das igrejas cristãs, a maioria, infelizmente, conhecem Jesus. De ouvir falar, mas não conhecem pessoalmente. E por que não o conhecem pessoalmente? Porque não receberam ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. E só ele, só o Espírito Santo, nos revela, nos apresenta o Senhor Jesus. Mais ninguém. Mais nada. Somente o Espírito do Senhor Jesus nos revela o Seu Filho, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso vem com o batismo com o Espírito Santo. Com licença. Essa é a razão. É uma das razões. Porque nesta segunda-feira, às três horas da manhã, madrugada, vigília. A vigília de pijama. Quer dizer, a vigília que você não tem que ir lá na igreja. Você não tem que se deslocar do seu local, da sua casa, do seu trabalho, do local onde você está. Essa vigília vai ser feita você e Deus. Não vai ter ninguém ao seu lado. É você e Deus. Eu estarei aqui. Através de toda a comunicação. YouTube, Facebook, Instagram, Univer. Nós temos uma plataforma chamada Univer. E essa plataforma Univer só passa coisas relacionadas à fé cristã. Não passa filmes ou matérias ou tem matérias que não tem nada a ver com a fé. Não, é um canal apenas para as pessoas cristãs. Pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Então, o Univer é um instrumento que vai passar também a vigília ao vivo para todo mundo. Onde quer que você estiver, acesse o Univer para ver e participar desta vigília, segunda-feira, às três horas da madrugada, horário de Brasília. Claro, o horário de Brasília, às três horas da manhã de segunda-feira, no Brasil, vai ser, eu penso que, deixa eu ver uma coisa, fazer umas contas aí, vai ser cinco horas ou quatro horas a menos na Europa. Na África, cinco horas adiante. Enfim, o horário muda completamente na América do Sul, América Central, nos Estados Unidos. Em todo mundo, nós estaremos fazendo essa vigília de pijama. Pijama, mas você pode estar de macacão, você pode estar de terno, você pode estar, enfim, vestido como você quiser, porque você estará sozinho e Deus. É interessante que ninguém vai ficar olhando para você, é você e Deus, só Deus vai ficar olhando para você, porque você vai procurar um local para ficar só com Deus. Eu sei que alguns bispos da Igreja Universal do Reino de Deus estarão fazendo essa vigília também, pessoalmente, na igreja, porque o horário é horário realmente durante o dia e há possibilidade de a pessoa participar. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade, você pode participar em casa, você pode participar de um trabalho, você pode participar dentro de um hospital, dentro de um presídio, onde quer que você estiver, porque nós vamos ter a rádio, a Rede Aleluia, a Rede Aleluia, transmitindo. Não só a Rede Aleluia, mas o Univer, que vai transmitir essa vigília, três horas na madrugada, horário de Brasília, nesta segunda-feira. Então, prepare o seu coração, porque sem o Espírito Santo, minha amiga, é impossível você ser de Deus, é impossível ser salvo, é impossível ser salvo, impossível. Jesus disse, interessante, ele disse que o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro incalculável num campo. E então, ele escondeu o tesouro, voltou para a sua casa, vendeu tudo o que tinha, se dispôs de tudo, juntou tudo o que podia e adquiriu aquele campo onde estava o tesouro. Esse tesouro, minha amiga e meu amigo, é o Espírito Santo. Uma vez você o recebendo, então o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiá-la aos pastos verdejantes, vai guiá-la, guiá-la às águas tranquilas. Só ele pode fazer isso. E ele não só vai fazer isso, mas ele também vai refrigerar a sua alma, que tem estado carente, cansada, triste, abatida pelas lutas do cotidiano. O Espírito Santo, de graça, você não tem que merecer para recebê-lo, você não tem que pagar para recebê-lo. Claro, você tem que buscar para recebê-lo, você tem que se interessar, você tem que mostrar que realmente quer fazer aliança com ele. Sabe, quando a gente se casar, o Espírito do casamento, do matrimônio, é o amor, é Deus. Quando o matrimônio é de Deus, então o Espírito de Deus mantém aquele casamento. Mas quando a pessoa tem interesse em se aliar com Deus, fazer uma aliança com Deus, em casar com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que faz colar a gente com o nosso Senhor Jesus. E a partir do momento que se recebe o Espírito Santo, a pessoa tem segurança, tem paz, ela crê no amanhã, ela crê que o amanhã Deus vai cuidar dela como tem cuidado no dia de hoje. Davi, dirigido pelo Espírito Santo, disse, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, o Senhor é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santíssima dentro da pessoa. Ele, um só Deus, um só Deus, ele nos guiará até os pastos verdejantes, as águas tranquilas de descanso. Ele vai refrigerar a alma, quer dizer, vai fazer a nossa alma feliz, alegre, em paz, leve. As lutas vão continuar do lado de fora, mas dentro da gente há aquela confiança, a confiança, a convicção de que ele cuida da gente, Jesus disse isso. Aí, Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele andou no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para chamar atenção, o cajado é para dirigir, não, não é por aí, é por aqui. E ainda mais, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou adversários. Quer dizer, Deus honra a sua palavra, honra o seu servo, a sua serva, seu filho, com a sua presença, preparas-me uma presença, ou preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários inimigos, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice, a minha alma transborda. E certamente, que bondade, que a bondade e a misericórdia, a misericórdia, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não vai faltar nem um só dia. Minha amiga e meu amigo, o Espírito Santo é o guia, foi o guia de Davi. O Espírito Santo é o guia de todos os que querem, os que verdadeiramente, sinceramente, querem servi-lo como vaso, como instrumento nas suas mãos. Amiga e amigo, o Espírito Santo é o oleiro e nós, o barro, e ele molda a nossa vida de acordo com a sua santa vontade. Quando a gente depende da internet, depende dos outros, então, o que a gente pode fazer? Quando o sinal cai, a gente tem que esperar. De qualquer forma, segunda-feira nós teremos esse encontro. Prepare-se para esta segunda-feira você ser cheia, cheio do Espírito Santo. Você vai estar sozinha ou sozinho, você e Deus. Você não vai ver Deus, mas Deus vai ver você. Você vai falar com Deus e Deus vai ouvir a sua oração e vai responder naquele momento. Segunda-feira, às três da manhã, juntos, nesta grande vigília de pijama. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.